Um desfile de carnaval diferente dos outros, onde ocorre o enterro do intrudo. Este que ao longo do desfile é julgado e depois enterrado como manda a tradição. O intrudo vai percorrendo a aldeia, com toda a população atrás, entoando ladainhas relacionadas com o enterro. Pronto, é assim, a nossa tradição é um bocadinho diferente do que devia ser proclamizado. É assim, hoje é o enterro do intrudo, ou seja, amanhã é um julgamento e a queima, mas ele é enterrado hoje, ou seja, é uma contradição, não é? É contraditório ao que seria normal. Hoje faz-se o desfile à volta da aldeia, pelas ruas da aldeia, como vocês puderam ver, vai ali um intrudo por baixo daquela manta, na maca, está um boneco típico daqui, que é o chamado intrudo, que é um boneco feito com roupas velhas e antigas, com enchimento de palha, que simboliza todos os pecados ao longo do ano da população. Pelo desfile há várias paragens, com cartazes e rituais de julgamento do intrudo, onde as pessoas escolhem a sentença que ele leva. Este também significa os pecados das pessoas ao longo do ano. E no dia a seguir ao seu enterro, este vai ser julgado. Aí está mais um elemento diferenciador. Primeiro é enterrado, só depois julgado. Sim, nós paramos algumas pessoas para interagir também no cortejo do intrudo, fazem pequenos atos. Como vocês puderam ver, tinham alguns cartazes a julgar este intrudo, o malfeitor, assim digamos, e aquele que seria o veredito final, que o levavam a viver na pobreza, a comer e a beber coisas pouco dignas, digamos assim. Ou seja, o povo julga o intrudo como fosse ele o causador dos maus. E depois dá-lhe a própria sentença. No fim, é sempre queimado, que é para queimar e purificar a aldeia e os seus habitantes. A ideia é não deixar morrer a tradição e fazer com que as pessoas saiam à rua e participem. Este ritual do enterro do intrudo vai ter uma candidatura ao património material da humanidade, por se destacar dos outros e ter características únicas nesta aldeia, tal como as máscaras, os trajes e o boneco do intrudo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri